Música Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Júnior E esse é o nosso canal Jounin React Música Música Galera, e hoje vamos reagir ao som do Flash Beats Rap do L, Gênio Abstrato É, só quero ver Speed Flow Então sem enrolação, vamos pro React Música 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 Beat diferente Música Tem um pianinho de fundo ali Música Música WB no beat Música 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 Meditinho abstrato com puro talento nato Resolvendo cada caso com baita facilidade Onde eu fui criado vindo de um orfanato E aí eu fui destacado como um gênio de verdade A gente é habilidade de dedução Meu QE vai aumentando de elevação O meu açúcar no cérebro aumenta o intelecto Tornando mais do que concreto uma conclusão Então perceba que eu sou ele, o maior detetive que o mundo viu A data efetuada é o que se repele, com baita facilidade, agindo tão frio E eu fui chamado para o caso do Kira, e esse confronto eu tô pronto pra aceitar Ei Light, a gama e você tá na minha mira, sem meu rosto e meu nome quero ver sem me matar Minha diversidade se tornou realidade, contra o garoto mimado com seu ideal vazio Com a tua capacidade de pura genialidade, você não é uma divindade, é esse um garoto infantil O talento que eu me tive de um maior detetive, você ainda não entendeu que sou melhor do que você O meu poder é a mente e agora é consciente que no final disso tudo sei que eu posso vencer Então Kira, você não percebe que da minha mira, você não pode fugir Eu sou o melhor detetive, sei que você não é isso tudo Todo talento que eu obtive me fez ser o melhor detetive desse mundo Eu vou investigar e fazer o necessário para te prender Sei que você não vai poder me matar, sem saber qual é meu nome e o que você vai fazer Então qual é seu poder? O meu poder é a mente que me deixa consciente que eu posso te derrotar Pode me chamar de L a tudo que se refere, coloque no Def Note e vê se pode me matar Não pode porque você não pode entender, tantos níveis diferentes não pode compreender No final vou te deter, você não pode correr, não para a investigação até no final te prender Vou ocupar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar Sempre tão pensativo diante do que repele Nossas mentes diferentes não podem se comparar Latiagami, eu quero que saiba que eu sou o L Sou a última carta na manga, último da Interpol e da FBI Assumindo o total controle da investigação, quero que ninguém se trometa porque é eu que estou aqui Não sejam descuidados, qualquer distração já era contra mim, todos vocês já ficaram bem expostos Bang! Se eu fosse o Kira, todos vocês cinco estariam mortos Então Latiagami, você é um suspeito, mesmo com o porcento eu irei provar Não importa o que aconteça, não tem outro jeito Eu e você juntos vão me investigar Mas mas se nós sabemos que temos algo em comum Embora o Instituto Infante é o que te corre por inteiro De todos os casos aceitos, eu nunca falei nenhum E eu tenho certeza que esse não vai ser o primeiro Eu vejo a realidade, miragem, você não é Deus de verdade Como um jogo de xadrez, eu te venço com o checkmate Não passa de um covarde, achando que é divindade Com baita facilidade, você não chega a metade Com alta capacidade, inteligência de verdade Diferente da sua mente, cheia de pura maldade E a minha diversidade, corrói sua idealidade Você não vai fazer nada mesmo, estando na vantagem Shinigami Desde o início eu já sabia Lightagami Eu sei que você é o Kira Alguma vez você disse a verdade Desde o nascimento em todo esse seu passado A minha morte ela pode até chegar O legado passará, mas você foi derrotado Eu vou investigar E fazer do necessário para te prender Sei que você não vai poder me matar Sem saber qual é meu nome e o que você vai fazer Então qual é seu poder? O meu poder é a mente Que me deixa consciente que eu posso te derrotar Pode me chamar de L a tudo que se refere Coloque no Death Note e vê se pode me matar Não pode porque você não pode entender Tantos níveis diferentes não pode compreender No final vou te deter Essa parte eu achei da hora Não para a investigação até no final te prender Ocupando primeiro, segundo e terceiro lugar Sempre tão pensativo de adido que repele Tantas vezes diferentes não podem se comparar Lightagami, eu quero que saiba que eu sou o L Caramba, ficou muito bom Mano, que top Ficou muito bom Para mim, como eu conheço o anime Eu acho que esse é o melhor rap do Flash Vids para mim Não, não acho não Para mim é o... Para mim é o rap do Sasuke, mano E em segundo lugar o rap do Madara e do Rock Lee, mano Esse ficou muito bom também, né Teve muita... Contou muita história do personagem Ele conseguiu colocar uma letra incrível Nesse personagem que é o L Ele é um personagem bem reservado, mas... Os caras conseguem... Gente... É o L Eu sou o Guida Por que eu sou o L? Meu, ele tem a mesma mania do L De ficar pegando no cabelinho Eu sento assim Ele senta igual Fica mexendo no cabelo quando tá pensando É sério, o Junior é o L É, isso é verdade Eu tenho essa mania mesmo de ficar mexendo no cabelo quando eu tô pensando É coisa de inteligência Eu acho que isso é o que gênios tem em comum Sim Quem é gênio? Ai gente, pronto Agora ele vai se achar Vamos acabar o vídeo por aqui Não vou me achar não Mas tipo assim, quem é gênio Tem algumas similaridades, né Então se você também mexe no cabelo igual a L Você é um gênio, assim como eu Não, brincadeiras à parte, galera Se você gostou, já deixa o seu like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho E nos siga no Instagram, tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau